E como é que é essa função? Você acha pesado, tá? Além de ter, porque a cidade, querendo ou não, a gente sabe, todo o histórico da cidade tem muita coisa pra fazer. Tem. E tem muita situação que é muito adversa. Do centro a você andar um pouquinho pra um bairro já tem uma harmonia totalmente diferente. É um desafio? É algo que independe de você? Como é que é? A gente é leigo nessa situação. Eu fiquei assustada. Eu, embora seja nascida e criada, como diz o povo, sou daqui de Alagoinha, né? Nasci e me criei aqui. Mas quando eu passei a entender a cidade, que foi no ano 2001, que fui gestora do SAI, né? Então a gente tinha que conhecer a cidade como um todo, até mesmo para fazer os planejamentos no sistema de abastecimento de água e tratamento santárico. Porque você tem que estudar as bacias hidrográficas, você tem que estudar para onde você vai conduzir os esgotos tratados. Então, assim, de 2001 a 2008, eu passei esse período tendo esta visão. Quando eu volto, né, como gestora, em 2017, eu tomei um susto. A Alagoinha cresceu demais, né? A cidade teve um boom, assim, de crescimento e desenvolvimento. Muitos bairros nasceram sem planejamento, né? Sem infraestrutura adequada. E isso traz um problema, sim, para a nossa cidade na questão da manutenção, na questão dos investimentos necessários a serem feitos, né? Hoje nós temos uma cidade que tem problemas sérios de drenagem urbana. O que foi? Foi um gato que passou aí. Estou sujo que a pessoa pega agora. Então, assim, é uma cidade que nasceu dentro de várias lagoas. O nome Alagoinhas, né, provém de onde? Das lagoas. Então, é uma cidade que tem hoje vários problemas de drenagem urbana, de alagamento, por conta de ocupação no solo, né, de forma inadequada, sem observar as passagens nos canais naturais das águas, ocupando... E permitir a passagem, né? É, de permitir essa passagem, em função de, assim, na cabeça das pessoas, o asfalto é o único tipo de pavimentação que existe. E esse tipo de pavimentação é o que mais impermeabiliza o solo. Então, existem outros tipos de pavimentação, mas a população não aceita. Tipo, por exemplo, paralepípedo. As pessoas acham que paralepípedo é coisa do passado, né? Ele absorve muito. Era o que eu pensava. Não, paralepípedo foi um dos primeiros tipos de pavimento, né? Antigamente eram aquelas pedras brutas, sem nenhum acabamento. Depois veio os paralepípedos. Hoje já chegou uma novidade, que são os pisos intertravados, estravados, aqueles que tem... Que tem... Que parece encaixadinho, né? Ah, isso acho bravo, ele é bonitinho. Então, assim, mas o asfalto, que é o... É como se fosse uma capa selante mesmo. A água não infiltra. A água bate no solo e escorre. Então, é necessário fazer drenagem, captações, sarjetas. Então, assim, tudo isso vai encarecendo. Quando você tem um pavimento que ele absorva mais essa água, você não precisa de tanto investimento, né? Agora, é claro que uma cidade grande, uma cidade crescendo, vias estruturantes, não pode colocar paralepípedo intertravado, porque passa a carro pesado, o carro é muito grande, intenso. Mas em bairros ou em ruas, vamos dizer assim, que a gente chama de ruas secundárias, que não são ruas principais, mas esse tipo de pavimento atende por completo, né? Basta ter a infraestrutura, que é a base, subbase adequada. Pronto. E em relação à nossa cidade? Eu moro aqui na Marechal de Odoro, aqui em cima. E, poxa, minha rua é de pavimento. Eu fiz arquitetura também. Eu entendo que é, pô, pra absorver o solo. É de manejamento urbano, né? É, sobre, sobre, quando fiz paisagismo, né? E faz a parte mais urbana. O pavimento, ele é perfeito pra ter a absorção do solo, ele vai atender a veículos de velocidade mais baixas. Mas já aquela região ali, atualmente, já não tá suprindo. Além de abrir buraco, pronto, na frente da minha casa, em 2020, 2021, abriu um buraco, porque o carro quase desceu na porta, assim, de casa. E tudo bem, isso acontece, pode ter areia, né? Ele acaba criando bolsões, ele desce, acontece. Mas, assim, tirando a minha rua, essa rua daqui mesmo, quando chove, é terrível. Aqui, pra botar um caiaque, eu acho que é mais eficiente que você andar de moto. Não, é verdade. E aí, eu acho que aqui, valeria o quê? Uma macro-drenagem? É, aqui, veja só, eu morei durante 18 anos na rua, ao lado, rua Nuisiana. Sim, a de baixo. A de baixo, é, que é uma das ruas mais antigas. Toda a drenagem aqui, dessa rua, da Severino Vieira, Juraci, né? Vem aqui, da parte de cima, da rua do Acra. Sim, que é minha rua, a Marechal do Adoro. É, mas você fica mais naquela parte da calçada? Eu fico na rua da Acra mesmo. Da Acra mesmo, pronto, aquela rua ali. Inclusive, tem vários pedidos de pavimentação, que é uma rua importante, né? Uma rua que já se tornou, já deixou de ser residencial e passou a ser comercial. Comercial, é. E uma rua que liga, né? A entrada da cidade é o centro. Desculpe. Então, a rua é muito importante. Só que a drenagem dali é antiga, né? A drenagem dali passa por debaixo de casas da rua Joel de Carvalho, né? Então, assim, essa malha urbana desse centro da cidade seria necessário fazer toda a substituição da drenagem. E o que é a drenagem? As pessoas de Alagunhas confundem drenagem com rede de esgoto. As manilhas, as manilhas de cimento, né? Que nas ruas mais antigas são de cimento. Hoje a gente já usa um termo mais, vamos dizer assim, um material mais rígido, que é o PAD. Mas essas manilhas, elas recebem esgotamento sanitário. E não era para receber, né? Essas manilhas eram só para captar água de chuva. Então, elas, pela engenharia, era para trabalhar com apenas um terço da sua sessão. Você tem um diâmetro, por exemplo, de um metro. Era para trabalhar um terço baixinho. Mas não, ela trabalha com sobrecarga. Ela trabalha praticamente 100% da sua capacidade. Não só porque já está subdimensionada, porque essas manilhas aqui foram colocadas na década de 60, de 70, 60. Mas também porque recebe contribuições que não foram adequadas para receber, que é o esgotamento sanitário. E o lixo também. E o lixo também. Os bueiros, muito cheio de lixo, muito cheio de areia. Mas a questão social já é fora. Não é só social. A questão social contribui. Mas a lagoinha tem uma particularidade que aí a gente tem que levar em consideração, né? O nosso solo é muito arenoso. Aqui não é... Ah, é de fato. É, aqui não é mangue seco, né? Que as dunas se movem de lugar. Mas aqui tem um solo muito arenoso. Então, assim, percebam, passem pelas ruas e vejam ao lado dos meios-fios, que a gente chama de sarjeira. Se não fica acumulado ali de areia. Por quê? Porque essa areia vem de onde? Essa areia vem das partes altas. E quem traz essa areia? As chuvas e o vento. Vai trazendo, vai trazendo, vai acumulando. E acaba caindo na parte mais baixa, que são os bueiros. Aí, pronto. A contribuição de esgoto, de lixo, de areia e água, acontece o quê? Entupimento e alagamento. Então, essa questão aí não é muito, não precisa ser da área, não precisa ser... Basta ser um observador, né? E essa região daqui, essa região central, é uma região realmente muito problemática, porque a infraestrutura é muito antiga e a área já está consolidada. Já está ocupada. Já está totalmente ocupada, ou seja, a ocupação total. Você não tem mais para onde horizontalizar, você agora só pode verticalizar, né? Veja que está surgindo prédios nessa área central. Por quê? Porque você não tem mais terreno vazio. Não sei se só tem agora, crescer, como diz o ditado popular, crescer para cima, porque para baixo não tem mais como. Então, são situações assim que... Estudo nós temos, conhecimento técnico. Quando eu falo nós, não é galo apenas não, é a equipe. Então, nós temos conhecimento técnico, conhecemos a problemática de Alagoinhas e estamos aí, né? Eu não queria virar engenheira do tapa-buraco não, viu? Até porque se a cidade, se o buraco fosse nome de vida, a cidade, Alagoinhas seria eterna, né? Não, é assim, é porque acaba que é onde as pessoas mais se queixam. É o buraco, é o buraco, é o buraco. Mas o buraco é em função dessas questões todas que eu estou colocando. A questão do tipo do solo, a questão da pavimentação antiga, que recebe esgoto, que não tem drenagem. Então, tudo isso vai formando os buracos, né? Então, é assim, a manutenção da cidade é uma coisa diária. Eu sempre digo, quando tem oportunidade, é a vassoura que a gente varre em nossa casa. É a manutenção. Então, se você passar aqui dois dias, três dias, sem limpar seu estudo, o que é que vai acontecer? Vai aparecer poeira, vai aparecer barata, vai aparecer teiazinha de aranha. Então, assim, é necessário, sim, fazer essa manutenção. E estamos aí, né? Estamos fazendo nosso dia a dia.